A gente vai falar de um acidente horrível, um acidente horrível, que aconteceu hoje cedo aqui em Governador Valadares. Olha só, imagens pra você na tela, onde um ciclista, esse homem aí, infelizmente, ele tinha 55 anos e hoje cedo, provavelmente a caminho do trabalho, ele morreu atropelado por uma carreta. Esse acidente aconteceu no bairro Vila Rica, numa rua que fica às margens do perímetro urbano da BR-116. As imagens, as imagens são impressionantes, são imagens fortíssimas. E pra falar desse acidente, eu converso agora com a repórter Alessandra Garcia, que inclusive, Alessandra, está no local desse acidente. Bom dia pra você. Bom dia, Saulo. Bom dia pro pessoal que está conosco em casa. Exatamente, Saulo, a gente está aqui bem próximo ao ponto onde aconteceu o acidente. Bem ali, é próximo a um posto de gasolinas. Esse acidente foi nas primeiras horas dessa manhã, onde a mal tinha clareado, quando esse acidente aconteceu. A vítima fatal é o Doracy da Silva Paula, que é esse homem de 55 anos que ia para o trabalho, ele estava de bicicleta. Esse acidente aconteceu no quilômetro 418, né, aqui da BR-116. E essa BR, ela separa os dois bairros, o Vila Rica e o Vila Bretas. E o acidente foi justamente do lado ali do bairro Vila Bretas, quando aconteceu essa colisão. A carreta, segundo o boletim de ocorrências, ela vinha do bairro, ela vinha sentido bairro para pegar aqui a BR. E ela vinha pela avenida JK. Quando ele, esse motorista, foi convergir, sair da BR-116, para pegar, para acessar um posto de gasolina, então ele não teria visto esse ciclista, o senhor Doracy, que estava de bicicleta, e então o impacto aconteceu. Esse motorista disse que ele estava a trabalho, indo pegar uma carga numa pedreira, que ele vinha então dessa avenida JK. O Doracy teria entrado na frente do veículo, isso de acordo com a versão desse motorista contada à polícia, e ele parou assim que ele percebeu que houve, então, o impacto. Ele disse que esse ciclista, o senhor Doracy, teria entrado num ponto cego ali de visão para ele, então ele não conseguiu vir esse ciclista e então impedir esse acidente. Ainda segundo o boletim de ocorrências, a família da vítima mora na cidade de Virgolândia, e a polícia civil esteve aqui no local e realizou todo o trabalho de praxe. Saulo? Ok, Alessandra, obrigado pelas suas informações. Como a Alessandra disse, segundo alegou o caminhoneiro, o ciclista teria entrado num ponto cego do caminhão. O que é que o ponto cego? Por causa da dimensão da cabine, por causa do tamanho da cabine, o motorista perde a visão, ele perde o ângulo de visão e não vê quem está entrando na lateral do caminhão, do cavalinho ali na lateral da carreta. Infelizmente, o ciclista, o senhor Doracy, ele acabou perdendo a vida hoje cedo, bem cedinho, indo a caminho do trabalho. Infelizmente, uma vida se perdeu nesse acidente que aconteceu no bairro Vila Britas. Eu disse Vila Rica, mas foi no bairro Vila Britas, ali ao lado da BR-116, do perímetro urbano. Como a Alessandra disse na participação ao vivo, a BR, nesse ponto aí de governador Valadares, ela divide os dois bairros, o Vila Rica de um lado e o Vila Britas do outro. Infelizmente, triste acidente, a gente fica triste, um homem trabalhador, um homem que estava indo para o trabalho ganhar o dinheiro para sustentar a família, infelizmente, acabou perdendo a vida nessa tragédia, nessa tragédia que aconteceu hoje cedo em governador Valadares. É um ponto bastante perigoso aqui na cidade, é um ponto onde a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar já registrou vários acidentes com vítimas fatais, com vítimas feridas, nesse ponto de governador Valadares. Mas, infelizmente, a gente tem de noticiar essa ocorrência que matou o seu Doracinho. Ele foi atropelado por essa carreta, as imagens são fortíssimas. Claro, não vamos exibir as imagens limpas, porque são imagens impressionantes, que dói o coração da gente, machuca a gente ver, e a gente não quer ainda mais causar essa tristeza para a família, para os amigos do seu Doracinho. E fiquem, então, os nossos sentimentos, que Deus possa confortar a todos vocês por essa grande perda para vocês do seu Doracinho. Tá bom?